Olá, você que se liga no site Radar.news e em todas as nossas redes sociais. Estamos aqui com o prefeito de Santa Cruz Cabralha, Agnello Santos, para ele fazer uma retrospectiva desses seis anos à frente da Prefeitura e nos dizer dos projetos que deverão sair do papel em 2023. Agnello também vai nos contar por que o município não fará a festa da virada. Olá, Agnello, como vai? Olá, Hugo, bom dia. Prazer mais uma vez recebê-lo aqui em Santa Cruz Cabralha. Satisfação é nossa. Agnello, antes de falar sobre a sua gestão, gostaria que você contasse como o empresário que nasceu em Onápolis se tornou prefeito de Cabralha. Como foi essa transição para a política e o que o motivou a isso? Bem, Hugo, essa transição de empresário para a política foi de forma bem natural. Eu, morador de Onápolis desde 1974, tenho uma história muito bonita lá em Onápolis, estudei em Onápolis, trabalhei no antigo Bambarindos lá em Onápolis, com muitos amigos de Onápolis, participei da vida esportiva também de Onápolis, muita saudade de Onápolis. E a transição da vida empresarial para a vida política se ocorreu em 2005, 2006, quando eu participei efetivamente da eleição de 2004 em Onápolis e fui secretário de Finanças por um ano e meio. Então, começou aí a minha vida política, continuei, claro, na vida empresarial e em 2008 vim participar de licitações aqui no município de Cabralha, onde fomos vencedores e ficamos aqui em Cabralha, em toda a região. A empresa trabalhava aqui fazendo a limpeza pública, eu também fazia condomínios, fazia essa parte toda de terraplanagem, trabalhava nos terceirizados da Veracel e daí em diante o amor por Cabralha foi só crescendo e a gente conseguiu ficar radicado aqui no município de 2008 até o momento. Agnello, estou aqui vendo aqui um pouco do seu histórico político e a gente percebe aqui que desde 2008, quando você iniciou a militância na política, você não perdeu uma eleição. O senhor destacaria para a gente as principais campanhas, as principais eleições em que o senhor esteve à frente e que obteve vitória? É verdade, Hugo. Eu participei da política, da primeira política aqui no município de Santa Cruz Cabralha em 2008. Eu ajudei o então candidato Jorge e ele obteve uma vitória à frente de candidatos fortíssimos aqui no município. E de lá para cá, graças a Deus, as vitórias não pararam, continuaram. Em 2010, conseguimos apoiar os deputados que vieram aqui para Cabralha, a exemplo do Jânio Natal, da Cláudia. Em 2012, fui convidado pelo então prefeito Jorge para a sua reeleição, para ser vice-prefeito na sua chapa e ganhamos também uma reeleição difícil. Em 2014, Hugo, nós conseguimos dar a maior votação da história do município a um deputado estadual, que foi o Robério. Em 2016, já era a hora de disputar uma eleição, a Guiné era disputar. E graças ao nosso grupo político e o anseio da população por uma administração moderna, uma administração voltada realmente para o povo, nós tivemos uma votação histórica para Cabralha, 72% dos votos válidos em 2016. Em 2018, apoiamos o deputado Cláudio Casado para a Federal, a Larissa para a Estadual, também vencemos as eleições no município. Em 2020, ganhamos com certa folga a minha reeleição, o povo reconheceu o trabalho. Em 2022, nós demos uma votação expressiva para os nossos candidatos a deputados e batemos aquele recorde lá de trás. O deputado federal Cláudio Casado teve mais de 4 mil votos e o deputado Jacó teve mais de 3 mil votos. Elegemos com folga aqui também em Cabralha o nosso governador eleito Jerônimo, o nosso senador Otto Alencar e o presidente Lula. Então, graças a Deus, ao nosso grupo político e às pessoas do nosso município, nós somos vitoriosos de 2008 até o momento aqui no município e na parte política. Você está completando o segundo ano do seu segundo mandato. Quais são as principais realizações à frente da Prefeitura nesses seis anos? Olha, Hugo, foram várias realizações. Basta lhe dizer que nós já batemos a quantidade de pavimentação feita por outros prefeitos ainda no primeiro mandato. E no segundo mandato agora fizemos mais pavimentações. Hoje nós temos o Anel Viário em Cabralha, que você entra na Sapolândia, onde nós aplicamos o asfalto, vai para a Tânia, tem asfalto, vai para o Geraldão, tem pavimentação. Geraldão, até o Campinho, nós estamos concluindo a pavimentação com calçadão, com iluminação de primeira qualidade. Destaco a pavimentação dentro do bairro Campo Verde, onde ainda vamos fazer agora da BR-367 ao Campo Verde. E se você olhar, eu tenho orgulho de falar isso, Hugo, porque em todos os bairros de Cabralha o município tem participação. Temos pavimentação no Morada do Atlântico. Melhoramos o Quinto Centenário. Temos pavimentação no Campo Verde, pavimentação em Nova Cabralha. Temos pavimentação no Mirante, que fizemos. Fizemos duas praças no bairro de Geraldão. Uma praça com a quadra poliesportiva, com o parquinho para criança. E fizemos uma outra praça também, porque temos umas casinhas lá, que temos 110 casas, onde as pessoas também me pediam essa praça. E nós fizemos também e concluímos. E hoje é um sucesso lá para o bairro, essas duas praças. No bairro Mirante, fizemos pavimentação, fizemos praça. Nas escolas, na educação, Hugo, nós reformamos todas as escolas do município. Para você ter ideia, lá no projeto Embaúba, nós fizemos reforma e ampliação da escola, e fizemos uma quadra poliesportiva, com vestiário, com parquinho para criança. Fica a 70 quilômetros de Cabralha. Então, a gente está levando educação, está levando lazer, está levando educação física e estamos prestigiando também as comunidades da zona rural, que são distantes. Ali, em Ponto Central, que fica a 40 quilômetros de Cabralha, nós já fizemos lá quase 11 mil metros quadrados de pavimentação. Criamos o Tonhão, a festa do Tonhão. Foi uma festa grandiosa, que você, inclusive, participou da última edição. E essa festa do Tonhão foi maravilhosa, muito boa. As pessoas de toda a região vieram prestigiar, as atrações de primeira qualidade, a estrutura que foi montada de primeira qualidade. Na saúde, reformamos o hospital municipal. Ganhamos, com parceria com o deputado Jacó, com o deputado Cajado, vários implementos para a saúde, vários implementos cirúrgicos, ultrassom. O governador Rio Costa não deu raio-x de última qualidade. Então, hoje, Cabralha atravessa um excelente momento. Sei que temos muito a fazer, temos muito a fazer, mas a população de Cabralha confia em Agnello, é tanto que deu a reeleição a Agnello, que deu uma votação expressiva para os candidatos do prefeito agora, em 2022, mas temos que fazer muito mais. E o evento do aeroporto vem para... Coroar tudo isso. Coroar tudo isso, porque o movimento de Cabralha vai melhorar de turismo, a questão financeira do município, com certeza, vai melhorar também. Vamos atrair mais resortes, mais hotéis. A Orla Norte de Cabralha está bombando. Agnello, fazendo um comparativo de como era a cidade antes de você assumir, o que mudou nesses seis anos para a população. Hugo, é notório que Santa Cruz de Cabralha cresceu bastante. A procura pelo município cresceu bastante. Cabralha, hoje, é uma das cidades de referência no estado da Bahia. Cabralha tem a vocação muito grande para o turismo. Cabralha tem a vocação muito grande para a agricultura familiar, a pesca. Cabralha é uma cidade histórica. Então, temos uma história muito forte no nosso município. A Coroa Vermelha contempla muito bem isso. A comunidade indígena, Pataxó, também atrai muitos visitantes para o nosso município. E Cabralha, hoje, estamos cuidando do Cabralha, hoje, como se fosse cuidar da nossa casa, com muito carinho, com muita responsabilidade, com muito amor. Temos um grupo político muito atuante no nosso município. Temos os vereadores que se dedicam a fazer o seu trabalho no legislativo também. Então, tudo isso atraiu muitas pessoas para o nosso município. O nosso município, hoje, eu falava há pouco com uma pessoa do IBGE. Nós vamos superar rapidamente a população de 2021, de 2020. O IBGE está fazendo um trabalho aqui nessa cidade. Nós vamos rapidamente aumentar essa população, porque hoje a procura por Cabralha, seja no turismo, seja na agricultura familiar, seja aquelas pessoas que veem Cabralha um lugar bom para morar, um lugar tranquilo para se viver, com certeza Cabralha está se destacando na Bahia. Agnello, quais são as maiores dificuldades encontradas ao longo da sua gestão? Hugo, Cabralha é uma cidade extensa. Sabemos que o nosso município, as pessoas podem achar que Cabralha é pequeno, mas não sendo a cidade. Cabralha tem 1.550 km² de território. E nós temos que dar assistência a todo esse povo que aqui está. Nós temos, por exemplo, o projeto Imbaúba, que fica a 20 km de Anápolis. Nós temos o Maravilha 1, 2, desculpa, que fica a 22 km de Anápolis. Então, lá no Imbaúba, nós temos um ponto de atendimento médico, nós temos uma escola, nós fizemos quadra poliesportiva. No projeto Maravilha 2, temos atendimento médico, temos escola, então temos estrada para a manutenção. E assim, em ponto central, em toda a Orla Norte, Santo André, Santo Antônio, Guaiú. Então, Cabralha é grande, a extensão de Cabralha é muito grande. E os recursos para Cabralha não condizem com a sua despesa. Então, nós temos que estar atentos a toda essa parte administrativa. E agora, diante dessa chuvarada toda que deu aqui na região, há 90 dias de chover na região, nós temos aí uma obrigação muito grande em estar perto daqueles produtores para se colar a sua produção. Temos que estar perto da equipe médica que vai às localidades, porque a saúde não espera, a educação não espera, a produção para sair da fazenda não espera. Então, as dificuldades de Cabralha são muitas, porque o município é muito grande, as obrigações são maiores do que aquele recurso que nós recebemos. A pandemia de Covid-19 foi um teste de fogo para os prefeitos de todo o país. Qual a estratégia adotada para que Cabralha conseguisse um controle eficaz no número do controle de infectados e rapidez na vacinação? Hugo, foi um teste realmente muito grande para os nossos profissionais da saúde, para o prefeito municipal, porque no início da pandemia, ninguém acreditou e nós chegamos a fazer o carnaval antecipado aqui de Cabralha. Um carnaval grande, com várias atações de primeira linha. E Cabralha super notou. E logo em seguida, veio o anúncio dos primeiros casos de Covid. Então, nós agimos rapidamente, acompanhamos os decretos estaduais do governador Rio Costa, que também agiu rapidamente. Acompanhamos o governador em todos os decretos do Estado. E aqui no município, fizemos também as restrições necessárias, que foi a barreira sanitária, atuamos muito forte na barreira sanitária, fizemos a vacinação, fomos realmente para o Estado para solicitar as vacinas para o nosso município e fizemos campanhas fortes de vacinação, tanto na parte do dia até a noite, Hugo, nós vacinamos as pessoas. Fizemos uma mídia muito forte também. E o mais importante, o nosso grupo de atendimento à saúde agindo em todas as comunidades. Fizemos três, compramos três aparelhos de respiradores, com muitos sacrifícios, respiradores caros, mas fizemos e montamos três salas completas para que as pessoas que mais necessitassem pudessem ter o atendimento aqui no nosso município. Graças a Deus, perdemos poucos cabralienses e controlamos rapidamente o Covid aqui por conta do nosso entendimento, que o governador Ricosta estava certo nas suas medidas e também aqui no município. Fomos duro quando tivemos que ser duro. Fechamos o comércio, paramos as aulas, mas tudo isso visando o bem-estar da população. Você apoiou os candidatos do PT que venceram as eleições para presidente e governador. Acredita que esse apoio a Lula e a Jerônimo Rodrigues trará benefícios para o município? Sem dúvida. Nós tivemos algumas reuniões com o governador Ricosta, onde trouxemos vários benefícios para o município e disse ao governador, governador, quem o senhor indicar para o governo no estado da Bahia, nós vamos estar juntos. E assim foi feito. Ele indicou o Jerônimo Rodrigues. Fizemos uma campanha dura, uma campanha difícil, mas saímos vitoriosos aqui no nosso município. Ganhamos aqui no primeiro turno e ganhamos também no segundo turno. Sem dúvida, Hugo, que essa parceria com o governo do estado e com o governo federal vai trazer inúmeros benefícios para o nosso município. Como falei antes, o nosso município é um município pobre de recursos. Fazemos aqui muito para que a gente possa cumprir com as obrigações. Então, essa parceria só vai trazer benefícios. Então, muito importante essa parceria. Seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura da cidade, no turismo. E eu não tenho dúvida que essa parceria vai trazer bons frutos para o nosso município. O que a população de Cabralha pode esperar de novidades para 2023? E quais os projetos mais viáveis de sair do papel no próximo ano? Olha, Hugo, nós temos vários sonhos. Eu acho que a gente tem que sonhar para a gente colocar isso em realidade. E eu sonho junto com a população de Cabralha. A população de Cabralha, quando eu vou às ruas, cumprimentar as pessoas, visitar as obras, as pessoas me cobram, mas cobram de uma forma amorosa, de uma forma que a gente se sente na obrigação de realizar aquele pleito. Então, como eu disse a você, a saúde é todo dia, toda hora. Então, eu preciso cada dia melhorar a saúde do nosso município. Seja lá na ponta, na atenção básica, no posto de saúde, seja o funcionário que atende bem, seja o medicamento que não pode faltar. Todos os postos de saúde hoje do nosso município têm dentista, tem médico, tem enfermeiro. Nós temos 13 postos de saúde completos. Quando eu assumi em 2017, apenas 3 postos de saúde tinham cadeira de dentista. Hoje, todos os postos de saúde de Cabralha têm cadeira de dentista. Estamos concluindo um posto de saúde novo lá no distrito de Santo Antônio. Recurso próprio, vai ser mais de 1 milhão de reais o posto de saúde de Santo Antônio. Estamos com o pleito do estádio de futebol, que também vai sair do papel agora em 2023. Temos mais projetos de pavimentação. Projetos de pavimentação da BR-367 ao Campo Verde. O bairro Mirante precisa de pavimentação. Só lá no bairro Mirante vão ser quase 10 mil metros quadrados de pavimentação. Temos o bairro Vila Beata, que chega aos 5 mil metros de pavimentação. Então, são projetos que não são mirabolantes, são projetos palpáveis e projetos que a gente tem como realizar através de recursos próprios do município, como também através de emendas parlamentares, junto com o governo do Estado e junto com o governo federal. E a educação do nosso município, que crescemos o IDEB. O nosso IDEB melhorou bastante nessa nossa gestão. E também a educação, que nós investimos muito em 2021, em 2022. Investimos mais de 11 milhões em mobiliário, em quadros, lousas de última qualidade, televisores, computadores, parquinho para as escolas que vamos instalar agora em 2023. Os desafios são grandes, Hugo. Mas com muito controle financeiro, com muito planejamento, eu tenho certeza que a gente vai fazer um 2023 maravilhoso. Agnello, por que o município decidiu cancelar a festa de Réveillon desse ano? Hugo, essa pergunta vem no meu WhatsApp o tempo todo, as pessoas perguntando, prefeito, a programação, como é que ficou? E eu quero dizer aqui para você que me ouve aqui agora, as chuvas que caíram no nosso município, são quase 4 meses de chuvas, e essas chuvas prejudicaram e muito a população da zona rural. Como eu disse aqui antes, Cabralha é uma cidade, no centro parece pequena, mas a zona rural do município é muito extensa. E eu não ia me sentir à vontade de fazer uma festa, que a festa você sabe que é cara. A estrutura da festa, os cantores que a gente está no patamar, que não pode fazer qualquer festa em Cabralha. As nossas festas são de qualidade, com cantores de renome nacional. E você gastar uma quantidade de grande dinheiro para fazer uma festa de Réveillon. E as pessoas que também precisam da nossa atenção, a gente não tem condições de atendê-las. Então eu quero aqui dizer a você que me escuta agora, que estava ansiosa pelo Réveillon. Responsavelmente, nós vamos cancelar o Réveillon, porque o município de Cabralha tem muito o que fazer depois dessas chuvas. A zona rural de Cabralha, como a zona urbana também, sofreu muito com as fortes chuvas, e a gente tem que reparar esse dano. E isso custa caro. Então, vamos fazer o Tonhão. O Tonhão, a festa tradicional que nós criamos no nosso governo, fazemos em junho, na primeira semana de junho. Com certeza, vamos fazer um Tonhão melhor do que o ano passado. Mas nesse momento, e não é só o prefeito Aguinaldo que está cancelando essas festas. Várias prefeituras no estado, a exemplo agora da última que foi cancelada de Itacaré, que também faz um tradicional Réveillon, também foi cancelada por conta das fortes chuvas que assolaram toda a nossa Bahia. E que nesse momento, onde toda Cabralha precisa da minha atenção, e essa atenção também financeira, eu seria responsável. Bom, Aguinaldo, por fim, que mensagem você gostaria de deixar para a população cabralhense? Tenho um carinho muito grande da comunidade, das pessoas do nosso município, que sabe da minha preocupação, da minha responsabilidade, o carinho que eu tenho por essa terra. Então, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que esse ano tivemos dificuldades, tivemos dificuldades, mas as melhorias superaram as dificuldades. E eu não tenho dúvida que 2023 vai ser um ano muito melhor do que 2022. As realizações não vão parar aqui no nosso município. Temos vários projetos, seja na educação, seja na saúde, no turismo, na infraestrutura da cidade, no social, para melhorar a vida das pessoas. É por isso que eu estou aqui, Hugo, à frente do Executivo Municipal. Não é por vaidade, é para melhorar a vida das pessoas. Eu me sinto muito feliz. Eu disse, há um tempo atrás, que eu sou formado em técnico agrícola, trabalhei na roça, fui bancário, trabalhei 14 anos em banco, mas hoje eu me sinto realizado cuidando de gente. E para a gente cuidar de gente, a gente tem que gostar de gente. Então, isso me satisfaz. E eu fico até aqui emocionado quando eu falo de cuidar de gente, porque não é fácil. E quero mandar um beijo aqui para os meus filhos, que também me completam muito. É isso. Acompanhe essa entrevista em nosso site, radar.news, e em todos os nossos canais nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, e agora também no nosso canal no TikTok. Um abraço, um feliz 2023 para todos. E aí E aí Obrigado.